Tudo engarrafado, sempre fica engarrafado. Eu quero pra casa. Me lembro, casa! Essa sou eu numa crise de pânico. Meu coração acelera, eu não consigo respirar, e eu acho que vou morrer. O que você tem é síndrome vasovagal. Faz a pessoa desmaiar. Mas eu não desmaio, doutor Guido. Eu era uma criança normal. Uma perna de barata na batata fina! Isso não é barata, amor, isso é batata! E a minha mãe cuidava de mim de um jeito bem normal também. Ela tá de bucho virado. É tristeza. É a bobeira. Ou quase. Foram anos tentando todo tipo de terapia. Olhem ao redor e entreguem para o parceiro um abraço sincero. Vamos lá. Olha, eu sei que você vai me achar meio maluco, mas eu quero te dizer que a gente só se conheceu aqui porque você também tava aqui. Ai, você acha que eu quero sair com um cara que é tão louco quanto eu? Gilberto, o que que foi? Meu pai vai morrer. Mas o que que é? Ele tá doente? Não, não, tá tudo bem, mas é que um dia ele vai morrer. Sim. Gilberto tá igual a mim, que se ele é igual, você foge dele. É porque eu te amo, eu vou falar a verdade. Quem que vai falar? Sua mãe. Oi, Dani. Eu queria te convidar pra colaborar na minha próxima novela. Toma passar uma temporada aqui no Rio de Janeiro? Como é que eu vou conseguir trabalhar no Rio? Olha, você pode me abandonar à vontade. A hora que você precisar eu vou estar aqui. Eu preciso de um tempo. Tua vida tá boa? Tua vida tá funcionando? Tá na merda, não tá? Você fez terapia? O que, Jung? Lacan? Quanto mais essa pessoa que eu sou. Vou te receitar esse remédio aqui. Senhoras e senhores, Dani Teixeira. Ai, que funho! Eu não vou deixar quem eu sou sabotar quem eu tenho que ser. Você precisa cortar seus pensamentos. A mente. Mente. Ela falou exatamente essas palavras. A mente mente. Agora, clique aqui embaixo para se inscrever. E lembre-se de tap a bell para sempre receber os últimos trailers. Tchau, Liz. Tchau, Luz. Tchau, Luz.